15 e 250 Coragem, trabalhação e muito amor no coração Assim é Jonas Guimarães, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão Colhendo os frutos desta terra, o nosso estado não pode parar Então é Jonas Guimarães, o nome certo pro meu Paraná Jonas Guimarães é meu, seu deputado estadual Chegou pra trabalhar e cuidar da região Jonas Guimarães conhece, conhece bem o nosso chão Jonas é o deputado do meu coração, do meu Paraná 15 e 250 15 e 50